Ahn... Isto não fica live? Ahá! Já está a começar. Isto não gosta mesmo nada de mim, tipo... Às vezes decidi parar os meus streams a meio, outras vezes decidi... Agora fica a tela toda preta e ninguém viu o que é que estás a fazer. Ahn... Portanto, obrigada por me avisarem. Acho que já está tudo ok. Eu não sei para onde é que tenho que ir. Isto parece-me ser uma sala sem saída. Por aqui? Pá, já estou a presente... Como vai saltar um zombi para a cara? Eu já sei como é que isto é. Ainda por cima, ainda por cima... Ainda por cima, ainda por cima... Ainda por cima, sei que neste jogo, tipo... Há aqueles zombis que estão colados à parede. Levanta-te. Ainda por cima é preciso fazer dodge e ataque. E eu não estou nada habituada. Feito mais barulho ali... Ou... Uh... Upgrades... Uh... Survival... Ah... OK. Ok, a questão... Por exemplo, este está bloqueado Mas eu não sei porquê Porque... Ah, este também está bloqueado É que eu não sei se eles estão bloqueados porque... Eu preciso comprar um para avançar para o outro Ou se é porque não tenho suplementos suficientes Mas eu acho que preciso comprar este primeiro Porque estes também são 30 suplementos Pô, vou comprar Uou, recebi um troféu Consigo partir isto? Uou Ok Pronto, lá vemos nós Não, ela é muito bom Triângulo Não é? 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 Onde é que está o outro? Como é que ele voce? Descobri Ok, para lá atrás deles Assustadores Assustadores Este jogo realmente não tem nada a ver com o primeiro É tão mais assustador E mais difícil É impressionante Tem que dar a volta Tem que dar a volta Uou, 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 uou Ai, 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 ai Mas como? Por que você este special, Por aqui, está tudo o desesperado O que que é que está aqui? Problema O que eu queria fazer? Esses malditos malditos fazem a minha espécie Agora está ótimo Obrigada ainda bem Eu não estou nada estressada Não estou nada estressada Iron Virus Boom Oh my god Esses emojis representam o que eu estou a sentir neste momento Não houve necessidade nenhuma Para o zombi me ter ouvido E ele ouviu-me a mesma Porque eu meti-me a frente dele E como eles fazem aquela cena do eco Eles ouvem No primeiro jogo dava Só que no segundo jogo não dá Eu queria ser toda sneaky Eu não consegui Estás jogando modo normal ou punitivo Normal, acho que tens Fácil, normal, difícil E tipo hardcore Eu estou no normal Devia ter posto no fácil Que é a primeira vez que eu estou a jogar este jogo Eu devia ter claramente posto fácil Punitivo deve ser tipo Super difícil Que é isso É isso É o fogo Mas... Até que correr só as saltas ainda Ela está jogando no modo fugitivo Uh... Oh, nice Como assim fugitivo? Uh... 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 Como assim fugitivo? E portanto fugitivo Há de ser uma das... Das opções Ok, nice Tenho molotov Bastantes brasileiros Que às vezes passam por aqui pela stream Eles dizem que não percebem nada do que eu digo Digam-me Porque sou portuguesa E tenho um sotaque muito... Português Se não perceberem nada do que eu digo Digam-me E eu falo mais devagar Ou assim Estou jogando no modo difícil Mas o difícil é normal Tipo o modo difícil É fácil para ti Estou jogando no modo Normal Que para mim Já é demasiado difícil Foda-se Foda-se Dá para entender Sim, o difícil para mim é normal Oh my god Não percebo como Dá para entender O seu destaque é bem forte É um bocadinho Faltam 3 troféus Para pegar a platina Mas já jogaste este jogo Várias vezes Ou não? Mas é só uma questão de acostumar Mas é só uma questão de acostumar Mas é só uma questão de acostumar Ok Oh Dina Não me apanhas à frente dos zombies Faz favor Não é lá muito agradável Vais para a direita Ou vais para a esquerda? Ok, ok, ok Só estou jogando pela terceira vez Oh my god Não percebo como Isto para mim já é bastante difícil Mas lá está Estou a jogar pela primeira Primeira vez Ok, é que eles são Chato que parei numa fase Que deixei um item para trás Agora tenho que refazer uma fase Paz Não, 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 não O que é que me está a ver? Este jogo é tão mais difícil que o primeiro Não acham? Se vocês já jogaram Pelo menos. AHHHH! AHHHH! AHHH! AAAAAHH! AHHHH! AHHH! AOOOO! AHHHH! Come on! Como é que isto é fácil? Uff! Como é que isto é fácil? Oh my god! A definição do jogo está bom. É que no meu... Como... Vou só... Essa facada foi nas bolas do infectado. Pá, é a maneira mais fácil deles morrerem. Muito bom. Digam-me se a definição está boa ou se está má. Só para depois mudar. Oh my god, como é que eu vou fazer isto? Não, não te levantes! Pá, ele está a vir para aqui, não é isto? Não é lá muito agradável. Não, não, tu não me estás a ver. Se é que se eu for para ali, tipo, eu não vou conseguir... Os outros vão me ver. Se eu for atrás dele... Vou tentar vir por aqui. Ah... Se eu olhar... O meu canal na Twitch também jogou da Last of Us 2? Ah, ok, boa. Então eu vou dar uma hora dela depois. Pá, uma cena chata é que ali não tem ar... Ainda não tem arco e flecha. A mim dava um boé de ajeitar arco e flecha agora. Ok, 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 ele está a voltar para aqui, é o que eu preciso. Isso mesmo. Está aqui perto... Ei, não! Ela vai dar a volta! Oh my god! Vai para cima com fé! Eu não tenho lá muita fé. É, tu viste o que aconteceu à pocada ou não? É, tu viste o que aconteceu à pocada ou não? É, tu viste o que aconteceu à pocada ou não? É, tu viste o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu aqui. Só não sei de que lado é que ela vem, mas vou descobrir. Pá, eu uma de Rambo normalmente... Eu e Rambo não resulta bem. Sabes? Ai, 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 ai. Ei, eles ouviram! Ai, foda-se! Ei, eles ouviram! Ai, foda-se! Até a direita-me 才 que você resiste Eu vou morrer outra vez Vou te dar uma dica, não é spoiler, podes dar spoilers, eu já sei o spoiler, spoilers todos, estou só a jogar pela primeira vez, mas já sei o que é que se passa no jogo, portanto, yeah, podes dar dicas, spoilers, dá vontade. Bem, opções de acessibilidade em jogo de movimentos, liga aí, depois vai em câmera, terceira pessoa, coloque 5, ok. Pois é, porque ele fica boé a vibrar, não é? Não consigo ver, fogo de dificuldade, controls, acessibilidade. Isto tem mesmo boias opções, não fazia ideia disto. Ok, mas não era isto que tu querias, põe não, resources, health, alice. Não, 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 não. Opções, acessibilidade em jogo de movimento. Ah, o correio foi no sítio errado. Está aqui. Eu não consigo ver, o que é que diz, não é, mate? Os clipes do Persis Begins. Fogo, não tens noção deste jogo. Ah, está aqui. Camera shake. Motion blur. Só aqueles moments where the camera moves backwards and zooms at the same time, creating a disorientation. Pai, nem sei qual deles é que será. Zoom effect, desliga. Field of 5, 5, ok. Oi, não. Ah, zoom effect. Ah, está aqui. Dolly zoom effect, não é? Off. E o item de cima também é 5. Este aqui, camera distance. Ah, está aqui. Adjust the distance of the third person camera, ok. Increasing this value, moves the camera further from the player. Faz sentido. Dolly zoom effect, off. Está off. O que é isto? Isso aí, garota! Pode voltar no jogo. Vou só ouvir o clip. Que o QRCP mandou. Panic Begins. Oh my god. Muito bom. Mas assim, para mim a qualidade da stream está tipo nojenta. Não sei se também está para vocês. O último item que você deixou em off. Se eu fosse, você deixaria em on. Este aqui. Displays a persistent reticle in the center of the screen, hiding, hidden, doing cinematics, and while aiming. Ok. Sim. Eu quero só ver se a definição está melhor ou não. Persistência on. Agora sim. O que eu vejo a minha é tipo o meu game. Está todo pixelizado. O teu também está? Iron Virus. Ou está fixe? É porque o do QRCP também estava todo mal. Eu queria ver se tentava... Não, já. Agora se a competição é possível, você não se sentiria tontura. Qualidade não está melhor hoje, mas eu acho que com essas alterações melhorou um pouco. É pá, a qualidade está uma bela merda. Espera aí. Um segundo. Só que as definições... Depois, a única coisa que eu poderia tentar era tirar a stream e voltar a pôr com a definição high. Porque está em standard. Mas não sei se iria fazer grande diferença. Mas posso tentar. Se quiserem. Mas ao fazer isso agora... Será da tua net? Talvez. Então vou fazer assim. Vou reiniciar a stream e dar um update à net. Pode ser. Vou me dar de net. Pode ser que fique melhor. Porque falei com você para ampliar o seu campo de visão para 5. Agora você localizar mais itens escondidos. Nice. Muito fixe. Muito fixe. Ok. Então eu vou só... Desculpem lá. Vou só parar a stream um segundo e já volto. Deem-me dois minutos. Deem-me dois minutos.